Fala galera do YouTube, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Débora E meu nome é Marco Nós somos do canal Expedição Volare No vídeo de hoje a gente vai mostrar como que nós fixamos a nossa caixa d'água aqui atrás Então se vocês querem ver como que a gente fez Continua assistindo o vídeo, já aproveita pra se inscrever no canal Dá um like aí pra gente que ajuda muito Deixa o like legal aí galera Bora pro vídeo Bora Então galera, eu fiz o suporte aqui que eu tirei da churrasqueira aqui de casa Mas acabou que deu certinho E vou proceder com a soldagem aqui na estrutura do ônibus Vou pegar o esquadro aqui certinho, que já tá medido aqui a altura E proceder com a soldagem Vai ficar assim, depois eu venho a parafusar a caixa d'água na lateral e embaixo Beleza? Coisa simples Vamos lá Então galera, agora eu vou começar a soldar o suporte na estrutura do ônibus E aí E aí E aí E aí Agora eu vou tirar os quadros aqui. Certinho, apertar o sargento aqui, pra ceder com a soldagem agora. Agora eu vou tirar os quadros aqui. Agora eu vou tirar os quadros aqui. 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 Então pessoal, vou proceder lixando aqui, pra evitar corrosão. E vou jogar a mão em frente, tinta automotiva. Beleza? Eu vou tirar os quadros aqui. A polícia tá aqui procurando a feriça, pichando o ônibus. Você viu, né? Pinta direito isso aí. Ah, pronto. Agora eu vi. Ficou ótimo. A melhor parte é colocar ela de rocha. Eu vou tirar os quadros. Eu vou tirar os quadros aqui. Eu vou tirar os quadros aqui. Vamos lá! Eu vou tirar os quadros. E aí, vamos para ver. Se inscreva no canal Eu vou dobrar ele aqui e parafusar aqui Se inscreva no canal Então pessoal, agora a caixa d'água ficou dessa forma aqui Coloquei o suporte Soldei aqui na estrutura do veículo Depois eu vou vir ainda parafusando Mas ela ficou bem fixa, nem mexe Puxando com tanta força aqui Ficou bem preso Eu acho que nem precisaria do parafuso Mas eu vou fixar ainda com o parafuso Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo Deixa aquele comentário aí Se você gostou, se você não gostou Beleza? Então pessoal, espero que tenham gostado aqui Da fixação da nossa caixa d'água A gente fez esse vídeo Para demonstrar aí Porque tinha muita gente perguntando Como que a gente ia fixar ela no fundo do ônibus Então tá aí o vídeo Espero que tenham gostado Deixa aquele like legal Deixa o comentário Beleza? Um abraço para todos Fica com Deus Tchau pessoal Tchau